Finalmente está no ar o primeiríssimo episódio de Os Dez Mais e eu estou muito, muito, muito animada. Eu sou a Lamona Divine, sou drag queen, cantora, modelo, manequim, podcaster e agora apresentadora, que como toda gayzinha dos anos 2000 sempre teve um sonho de ser VJ da MTV pra falar sobre videoclipes, sobre música, coisa que eu amo fazer. E é por isso que agora no meu canal estou estreando um quadro novo que se chama Os Dez Mais, por Lamona Divine. A cada episódio vai ter um tema que vocês vão me ajudar a escolher e eu vou fazer um ranking com 10 videoclipes que mais se encaixam nesse tema de acordo com a boneca aqui, obviamente. E eu vou trazer também muitas curiosidades sobre os videoclipes escolhidos então vai ser muito legal, porque eu vou trazer informação e música coisa que a gente ama. Então aproveita, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra assistir os novos episódios e vambora pro vídeo. Estamos em junho, mês que é celebrado no mundo inteiro como o mês de orgulho LGBTQIA+, mais especificamente no dia 28 de junho, data que marca o episódio ocorrido em Nova York em 1969. Naquele dia, os frequentadores do Stonewall Wynn, que era um bar de referência para gays, lésbicas e transexuais, reagiram a uma série de repressões policiais. E como de costume, rolou muita perseguição e violência que duraram por mais de duas noites. A comunidade LGBTQIA+, cansada de tanto preconceito, resolveu confrontar a polícia. E nos cinco dias seguintes, se reuniram na frente do Stonewall pra lutar contra a discriminação. E assim nasceu o mês e o dia internacional do orgulho LGBTQIA+. E pra gente comemorar juntinho o nosso orgulho de ser quem a gente é, eu estou aqui montadíssima no maior estilo drag queen old school pra dizer que o tema é... Estreando em décimo lugar, temos ele, o eterno George Michael, com a sua música... Freedom! Ai, desculpa, me empolguei, gente. Freedom! 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 A música e o videoclipe foram lançados em 1990. Ai, parece que foi ontem. E a música foi composta, interpretada e produzida pelo nosso próprio George. Muitos especulam que essa foi a sua maneira de sair do armário, já que na letra da música diz assim... Acho que tem algo que você deve saber. Algo bem dentro de mim. Pegue de volta a sua foto em porta-retrato. Só espero que você entenda. Às vezes as roupas não fazem o homem. Sugestivo, não? Mas George Michael explicou que a música fala sobre libertar-se da sua imagem antiga que ele tinha com a banda Wham. Porém, todo esse contexto de libertação e de assumir uma nova imagem fez com que o público LGBTQIA+, ou GLS na época, se identificasse com a música, abraçasse ela, tocando a música nas paradas do orgulho LGBTQIA+, nos carros, aonde fosse possível, minha filha. Eis que oito anos depois de ter lançado Freedom, nosso querido G resolveu se assumir gay publicamente. Na verdade, ele só decidiu se assumir publicamente porque ele foi exposto em todos os jornais, revistas e televisões na época, porque ele foi preso por atentado ao pudor. Em uma bela tarde, o cantor entrou em um banheiro público de um parque de Beverly Hills. Um boy cafosu seguiu ele, os dois flertaram e quando ia acontecer as relações sexuais, o famoso banheirão, a casa caiu pro George. O boy virou pra ele e falou o seguinte, policial disfarçado. E prendeu o George. Em entrevista ao canal CNN, George Michael não negou o ocorrido, pediu desculpas aos seus fãs e à mídia e disse E foi assim que George Michael saiu do armário e entrou pro Hall da Fama dos Artistas do Nosso Vale e também pra nossa décima posição. A nona posição é composta não apenas por um queijinha, mas por seis artistas que fizeram muito sucesso na década de 70. E eu tô falando do grupo norte-americano Village People e seu hit mundial YMCA. Se você tem lá os seus 30 anos ou mais, com certeza você já deve ter escutado essa música em tudo que é canto. Ou então pode ter sido assombrado por ela na sua época de criança viada, quando algum engraçadinho dizia que essa era a sua música só pra zoar com a sua cara. Minha filha, eu já passei tanto por isso. O Village People foi formado em 78 pelos produtores musicais Henry Bellolo e Jax Morali. E o grupo foi batizado em homenagem a um bairro novaiorquino que era símbolo de tolerância e ativismo gay. O mais interessante é que a banda brincava com os estereótipos de macho-alpha americano em suas fantasias. Tinha o policial, o motoqueiro, o peão de obra, o soldado, nativo indígena e o cowboy. Praticamente uma vitrine de fetiches de qualquer sex shop. Ai, que delícia! Um grupo formado só com integrantes gays, Lamoninha? Não é bem assim não, minha filha. Apesar de um ícone gay na época, a formação do grupo só contava com dois integrantes assumidamente homossexuais. Eles eram Felipe Rose, que era o nativo indígena, e Randy Jones, que era o cowboy viado. Agora, se assim como eu, você se perguntou o significado da sigla YMCA, senta aí que eu vou te contar. É a sigla da Young Man Christian Association, ou em tradução, Associação Cristã dos Rapazes, que é uma associação cristã mundial que ajuda jovens carentes. E também é sobre isso que fala a música do Village People, sobre jovens conhecerem um novo lugar que fornece alimentação, e estadia, e claro, estar rodeada de vários outros homens. Ai, que sonho! Obviamente, rolou muita polêmica com o Village People e a Associação Cristã dos Rapazes, mas gata, com o sucesso e trondoso que foi essa música, todo mundo ficou numa boa, e na nossa nona posição. Não é só de alegria que se faz um winner LGBTQIA+, não, querida. A gente é feliz sim, mas a gente já sofreu tanto por amor, e não poderia falar de sofrência sem citar esse nome em seguida, que é a Robin, com Dancing on Mayhem, na oitava posição. O hit foi lançado em 2010 pela cantora Sueca Robin, e dominou todas as pistas de dança no mundo inteiro, daquele ano em diante. A letra fala sobre dançar sozinha em uma balada, enquanto o amor não correspondido se envolve com outra. Que bad, hein? A canção não tem nada especificamente falando sobre a comunidade, mas é uma história que muitos se identificam, principalmente pela solidão do universo LGBTQIA+. A gente sabe que é paixão. Procurada pela revista Out para comentar sobre a sua canção ser adotada por nós, Robin disse, abre aspas, Robin, a gente te ama, e ama sofrer ao som de Dancing on Mayhem, aqui na oitava posição. Atenção, atenção! Alerta de diva pop estreando no ranking. Ela que é amada pelo público, alvacionada pelas gays, e que até o momento acumula um total de zero cancelamento no Twitter. Eu tô falando dela, Kylie Minogue. Eu poderia listar aqui uma infinidade de músicas da Kylie, que são verdadeiros hinos do vale, e quando toca na boate, as bicha fica doida, puxa a amiga pelo braço, derruba o drink e corre pra pista. Mas esse hino aqui merece fazer parte desse ranking, porque segundo a própria Kylie, é uma homenagem aos seus fãs LGBTQIA+, que a apoiaram durante toda a sua carreira. Eu apresento pra vocês o hino All the Lovers, que foi lançado em 2010. No videoclipe, a gente vê um flash mob, o eu diria um belo de um surubão tomando as ruas do centro de Los Angeles. O vídeo é uma celebração do amor em todas as suas formas, e reúne casais hétero e homoafetivos. E traz a cantora como uma espécie de deusa que a gente sabe que ela é, sendo erguida por uma pirâmide de pessoas se beijando, se agarrando, se amontoando. Ai, carnaval, que saudade. Show, Corona? O diretor Joseph Kahn chegou a revelar na época que foi pedido pra Kylie Minogue cortar as cenas de beijo homoafetivos pra que o vídeo pudesse ser exibido em todos os países. Mas você acha que a bonita deitou? Não, querida. E o videoclipe seguiu lindo e maravilhoso, celebrando todas as formas de amor. E é com muito amor e carinho que a gente tem a Kylie Minogue na sétima posição. O sexto lugar não é apenas um hino LGBTQIA+, não, amada. A intérprete dessa música é apenas consagrada como uma das maiores ícones gays da história dos ícones gays. Ela é dona de uma trajetória artística e pessoal em prol da diversidade sexual e do feminismo. Sua força, suas perucas, seu look e sua ousadia serviram de inspirações para drag queens, transexuais, gays e lésbicas mundo afora. Vocês sabem quem é ela? Sherilyn Sharkisha ou a nossa amada com o hit Believe. Foi um dos maiores sucessos da cantora e a música que a tornou a mulher mais velha da história a ocupar o primeiro lugar das paradas. Cher tinha seus bons 52 anos quando lançou Believe em 1998. Believe é aquele hit de pista que te pega pelo ombro, te chacoalha e diz Ei, mana, tá louca? A senhora é bonita, absoluta e boy lixo nenhum vai te derrubar. E mais uma vez, o público LGBTQIA+, se identificou com uma canção que fala sobre relacionamentos, corações partidos e então ressignificou esse hino de superação. Cher, que tem um filho transexual, o ator Chess Bono, revelou uma entrevista que o começo de sua transição foi um pouco difícil pra ela como mãe, mas que ela tem muito orgulho do seu filho e só quer que ele seja feliz. E quem não ama uma mamãe do pop? A gente ama e ama mais ainda ela na nossa sexta posição. Seguinte, estou me sumindo. Não, não, pera. Ai, bicho, olha pra mim, eu já sou assumida há muito tempo. Eu tô falando da nossa quinta posição, que é a música I'm Coming Out, da disco diva da Yannoy Walls, que em brasileiro significa estou me assumindo. Gata, I'm Coming Out é tanto um hino pras gays que ela já foi concebida pra ser um hino das gays. Lançada em 1980, a faixa foi inspirada em um momento muito inusitado. O produtor musical Nyle Rogers contou à New York Post que a música nasceu depois de ver três drag queens imitando a cantora numa boate de Nova York. Ele disse que teve que sair correndo imediatamente pra ligar de um orelhão pro seu parceiro de produção musical e dizer assim Amada, anote essas palavras. I'm Coming Out. Corta pra música pronta e eles mostrando pra Diana que amou imediatamente. Emoji de coraçãozinho. Só que depois de um tempo, eles perceberam que ela não tinha catado a referência gay sair do armário. Foi quando mostraram a música pra um DJ influente da época que interpretou que a própria Diana estivesse se assumindo. Tipo, oi, como assim? Diana então virou e falou tipo Tô passada, tô chocada, tô vendo pela primeira vez. Meu Deus, Jesus. Então finalmente ela entendeu do que a música tratava e ficou um pouco tensa porque ela achou que todo mundo ia pensar que ela estava se assumindo. Mas depois de muita insistência dos produtores, de mostrar pra ela que os gays a enxergavam como uma rainha, como uma deusa suprema, Diana finalmente decidiu lançar a música, tornando assim I'm Coming Out um grande sucesso da cantora. E nossa quinta posição. E antes da gente ir pra próxima posição, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com todas as manas do Vale porque a gente precisa desse apoio de vocês, hein? Amor, quando as primeiras notas dessa música começam e os dedinhos correm pelas teclas do piano, aleluia, eu me arrepio inteira debaixo desse paiteio. E eu penso, essa gay está preparada para a redenção. Apelidada carinhosamente pelos brasileiros de Wilson, vai... O quarto lugar vai para o hino I Will Survive de Gloria Gaynor. Não importa de qual geração você é, mas você com certeza já ouviu essa música tocando em absolutamente qualquer lugar quando o assunto se remete ao nosso Vale. O hit lançado em 1978 tem uma letra bem clara de empoderamento feminino, mas se tornou um símbolo pela causa LGBTQIA+, por ser mais uma história de superação. E a gente sabe bem na pele o que é superação, né, queridos? Essa música já foi incansavelmente dublada e interpretada por drag queens no mundo inteiro. Inclusive, no mais famoso reality show de drag queens, RuPaul's Drag Race. Onde a música foi usada em uma das eliminações mais polêmicas da história do programa, quando Dona RuPaul, em um dos dias que estava azeda, soltou lá um sachê away pra geral e eliminou duas competidoras de uma vez só. Porque ela não achou que as bonitas fizeram um bom lip sync que a música realmente merece. I've made my decision. Dax! Leila McQueen. Neither one of you survived that lip sync. Nem ela, nem ninguém, né? Porque cá entre nós realmente... MÉ. E falando em Mama Ru nervosa, eu que não seria doida de deixar ela nem o mais bafônico dos hinos de passarela fora desse ranking. Pois muito que bem. Agora vem andando bem feminina, com a sua pulse on fire, ao som de Sissy The Walk, que conquistou o nosso terceiro lugar. Ela que foi a primeira drag queen no mundo a sair das boates e ter o seu próprio programa de televisão. A primeira a lançar músicas, álbums e videoclipes e a popularizar a arte drag que antes era marginalizada. E a pioneira em ocupar outros espaços na indústria do entretenimento. E isso tudo se mantendo ativa desde os anos 90, viu? Hum... Uma das minhas grandes inspirações e se não fosse por ela, com certeza muitas de nós não estaríamos aqui hoje. Foi muito difícil escolher um hino da RuPaul porque ela tem um catálogo enorme de sucessos que conversam com a comunidade LGBTQIA+. Mas eu quis trazer esse hit lançado em 2014 pra mostrar que mesmo depois de 27 anos de põe peruca, tira peruca, põe reboco, tira reboco, acuina neca, desacuina neca, suas músicas fazem muito sucesso e conversam com o público de várias gerações. Como se não bastasse apenas a nossa rainha RuPaul. o videoclipe de Cissi Dawo que conta com um time babadeiro de drag queens da sexta temporada de RuPaul's Drag Race. Agregando muita beleza, carão e atitude. A arte drag inspirou muito a cultura pop atual e a musa da segunda posição com certeza foi uma das que beberam dessa fonte colorida e cheia de glitter. Born This Way da Lady Gaga é uma escolha bem óbvia pra essa lista porque ela já nasceu com uma proposta pra ser um hino de autoaceitação e libertação. Desde o começo da sua carreira, a Modern Monster sempre foi uma grande militante das causas LGBTQIA+. Já enfrentou muitas autoridades e já recebe afinidade de muitos movimentos a favor da nossa comunidade e segue demonstrando ser uma aliada muito da comprometida. Foi com Born This Way em 2011 que Stephanie Germanotta vinculou explicitamente sua imagem à comunidade LGBTQIA+. A Gaga chegou a dizer em uma entrevista à revista Billboard que ela queria criar um hino de libertação. Abre aspas. Queria escrever uma composição que fosse meu hino de dane-se, essa sou eu, mas sem ocultamento pela magia poética e por metáforas. E assim, Gaga criou um dos trechos mais icônicos dessa música que em livre tradução significa... Não importa se sou gay é terubi lésbica transgêneiro estou no caminho certo, baby eu nasci pra sobreviver Yes, Queen. O videoclipe de Born This Way traz pencas de metáforas, simbologias e uma mensagem muito bonita e inspiradora da Modern Monster na nossa segunda posição só pra te lembrar Don't be a drag just be a queen. Don't be a drag just be a queen whether you're broke or evergreen your black white base show let's... E antes da gente ir pra próxima posição não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com todas as manas do Vale porque a gente precisa desse apoio de vocês, hein? Por favor, hein? Por favor, ajuda a boneca! Se tem um hino que contribuiu horrores para a comunidade de Areia de Batequia Mais esse hino com certeza foi da dona do babado todo Dona Madonna com seu Vogue, 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 Vogue que vem arrasando nas pistas desde 1990 Com uma das coreografias mais reproduzidas em toda a história da música até o dia de hoje e finalmente alcançando o primeiro lugar no ranking dos hinos dos hinos mais icônicos babadeiros e lacrativos do planeta arco-íris para a gente celebrar junto o orgulho LGBTQIA+. Essa música e o videoclipe memorável foram inspiradas no estilo de dança com o mesmo nome Vogue e pelos bailes promovidos em Nova York pela comunidade queer composta por negros travestis e transexuais esse baile se chama Borrow Woman e nele aconteciam batalhas de Vogue e competições de look e bicha era o show o Vogue é um estilo alternativo de dança que tentava imitar nos passos as poses dos modelos fotográficos das revistas de moda e essa homenagem da dona Madonna foi muito importante por direcionar os holofotes para sua cultura de ballroom e trazer visibilidade a essa arte por isso por isso strike a pose mas pode vir pegar o troféu porque ele é todo seu ah lembrando que existe uma infinidade de músicas que contribuíram para a comunidade queer e escolher apenas 10 sempre foi e vai ser uma tarefa bem difícil mas seria uma afronta não dar mensagens rosas para outros grandes hinos como Is Rainy Man da The Brother Girls Dancing Queen do ABBA Is Not Right But It's Okay da Whitney Houston a PP da Lamona Divine que por coincidência está linkado aqui no card e também no final do vídeo você pode correr para assistir mas agora eu quero ouvir de vocês quais outros hinos faltaram nesse ranking quais são os próximos temas que vocês querem ver aqui nos 10 mais muito obrigado por ter assistido esse vídeo a gente se vê no próximo episódio e aguarde porque vai vir muita novidade enquanto isso não se esqueça de escutar as músicas da boneca em todas as plataformas de stream e assistir os videoclipes é claro a música está passando bem no teu vídeo é outra ou é a mesma? é outra porque ela levou um sachê alguém tem ela né? tá aqui bom é o gatinho o miau o pintinho viu a música boom saco tudo bem